Fala galera tricolor, eu sou o Sidney e você está no canal Flu95 Sejam todos bem-vindos, se inscrevam a esse canal, comente, compartilhe como é o número de tricolores, beleza galera? Dá essa força pra mim, beleza? Vamos aos relacionados para o jogo de hoje Fluminense e Juventude, 19 horas, estádio do Maracanã Muriel, Marcos Felipe, David Brás, Lucas Claro, Manuel Nino, Calegari, Danilo Barcelos, Egídio, Samuel Xavier André, Cazares, João Arias, Nenê, Nonato, Wellington, Iago Felipe Abel Hernandes, Bobadilha, Fred, John Kennedy, Luca e Luiz Henrique Beleza galera? Beleza? Se inscreve aí no canal, para me fortalecer aqui, beleza? Um abraço a todos, fica com Deus, saudações tricolores E aí E aí E aí E aí E aí E aí